Boa tarde pessoal, tudo bem? Gente, eu tenho uma super novidade pra vocês É um instrumento que acabou de sair do forno aqui No meu QG, meu quartel general onde eu invento minhas coisas, meus instrumentos É uma flauta dupla Quem aí já assistiu aqueles filmes antigos de período medieval Vai reconhecer na hora essa sonoridade Que barato ficou minha flauta dupla E é essa aqui Vejam só Ainda não tá terminada É só um teste pra vocês ouvirem E vamos lá Ah, esse tubo maior aqui tá afinado em Dó E esse tubo aqui tá afinado em Mi O primeiro furo, quando tira do dedo, vai pra nota Fá O segundo furo nota Sol e o terceiro nota Lá Então, aparentemente, eu só tenho aqui um tubo solista Mas eu pretendo fazer mais furos aqui Em terças E é isso, gente Valeu Falta dupla E é isso, gente E é isso aí, gente E é isso aí, gente